Segundo o TRE de Presidente Dutra, o eleitor que perdeu o prazo de recadastramento biométrico nos municípios com biometria obrigatória e tem outras pendências eleitorais tem exatamente um mês para comparecer aos locais de regularização ao prazo limite até o dia 9 de maio. TRE em Presidente Dutra, onde conversamos com a chefe do cartório eleitoral, Francisca Garcia, que nos explicará como funcionará o recadastramento biométrico e porque o prazo se estenderá até o dia 9 de maio. Esse prazo é determinado pela resolução, toda eleição a gente tem um fechamento de cadastro. Então o fechamento de cadastro vai ser dia 9 de maio esse ano, que é ano de eleição. Então o cadastro fecha, o Cadastro Nacional de Eleitores fecha e só abre após as eleições. Durante esse período, os eleitores que precisarem de título, tirar ou transferir, ou regularizar o seu título, eles não vão poder, em virtude desse cadastro estar fechado. O que a gente pede nesse momento, nessa oportunidade para os eleitores, que eles venham, porque só até o prazo já está afindando, é agora quarta-feira, dia 9. Quem quiser fazer alguma regularização no seu título, transferência, e aqueles que não vieram fazer o recadastramento biométrico, que já encerrou o prazo, inclusive, eles podem fazer esse recadastramento, porque essas pessoas que não fizeram esse recadastramento, eles estão com o título cancelados. Eles não vão poder votar nessas eleições se eles não vierem regularizar até o dia 9. Então, nosso município aqui está com mais de 10 mil eleitores cancelados, que não vão poder votar. E a gente está aqui com o plantão, desde segunda-feira, de 8 às 18, e sábado e domingo nós iremos funcionar. No sábado vai ser de 8 às 18 e no domingo, de 8 ao meio-dia. Na segunda, a gente vai funcionar de 8 às 18, na terça também, e na quarta, que é o último dia, das 8 às 19 horas. Só que a gente informa o seguinte, nós temos uma capacidade, uma estrutura para atender os eleitores, e nós não vamos ultrapassar essa capacidade dos nossos atendentes. No último dia, não deixe para o último dia, porque no último dia nós vamos distribuir senhas só pela manhã, de acordo com a capacidade que a gente tem de atender até as 19 horas. A gente não vai ultrapassar as 19 horas, mesmo que tenha gente aí, mas nós só vamos atender o que dá para a nossa capacidade. Foi essa a determinação do TRE e do TSE, que a gente já deu muito prazo, os eleitores a gente está sempre divulgando. Então, eu peço aos eleitores, se tiverem alguma regularização, alguma pendência aqui para fazer no seu título, que venham logo, não deixem para o último dia, porque nós só vamos atender dentro da nossa capacidade de atendimento.